Olá, meus amigos! Eles voltaram! O meu, o nosso, aquele... Caras, não tem uma pessoa do Brasil que não tá doente. Então, deixa um like no vídeo, pelo menos. Eu tô gravando doente. Acho que eu mereço. Eu quase morri pra fazer a introdução. Então, se você tiver, pelo menos, piedade de ser um humano uma vez na sua vida, deixa um like nesse vídeo, antes dele começar, que eu nunca peço, tá bom? O vídeo de hoje... Quem é o ex dela? Será que é essa menina aqui? Não, não. Essa daqui é outra, né? Botaram outra menina. Idiota. Burro. Menino burro. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o ex-namorado da Marina. Não é muito difícil, não, porque a Marina, sim, com todo o respeito, a Marina é simpática. Pelo que eu vi ali no pequeno frame. Deve ser algum bonitinho. Apesar que mulher bonita adora um homem feio, né, velho? Porque daí não chama mais atenção que ela, velho. Quatro impostores e apenas um que quebrou o seu coração. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Vambora. Vambora. Round 1. Vamos ver pela fotinho ali. Você tem feio, sim. Não vou falar quem. Não vou falar quem é feio. Você tira a sua própria conclusão aí. Porque é feio falar que alguém é feio. Olha lá, família. Olha os caras aí. Mas não tem como não saber. Ela vai olhar com brilho nos olhos diferentes, velho. Ela tava palmeando a reação dela aqui pra ver se ela já entregava, mano. Quando o quatro entrou, ela tava rindo. Bom, vamos começar, né? Primeiramente, então. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Inclusive você, Marina. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Marina. Seja bem-vinda, Marina. Fica à vontade aí no banco, tá? Pode ficar aí confortável, tá bom? No final vai ter meet-greet com o Chico Moeda, que ligou na lourinha. Tô brincando. A esse experimento social. Dá pra chamar disso, né? E bom, pra gente começar a soltar a musculatura, vamos com o nome de cada um e como você conheceu. Nossa, o cesto ali tá puta que pariu, velho. Não sei. Me deu um choque essa roupa dele. Parece que a calça não tá ornando com o casaco, não tá ornando com nada, né? Estamos falando aqui com cinco ex da Marina, né? Espero que não. Espero que não. Que isso? É uma boa resposta. Dá pra acreditar? Ele não sei. Foi muito rápido, Marina. Foi muito rápido. Ele foi bem rápido, mas... É, é uma coisa que um ex falaria? Não sei, depende da relação, se for boa, né? Eu não falaria isso pra uma ex minha. Meu querido, você já começou com o pé na frente, vai. Cara, eu sou o Rafael. Conheci a Marina, a gente fez uma resenha. E um amigo em comum que a gente... Muito ruim, numa resenha? Não. Quem que descreve a pessoa que você conheceu, assim, no namoro, numa resenha? Não, não é assim que você esquece. Você fala, pô, eu conheci a Marina ontem. Ela foi na pizza na casa do Gutinho e tava uma resenha. Aí chegou a resenha. Tem. Quando eu estava com ela na FRJ, eu trouxe ela pra lá. Posso contar até um pouquinho mais como é que foi essa noite aí, se vocês quiserem. Eita! Já chupou o peito no primeiro dia, que aconteceu? E aí já tá querendo parecer muito, né? Mas eu gostei da proposta. Não, vamos começar breve, né? A gente já volta contigo. Valeu, Rafael. É, aconteceu... Esse cara cortou no erro. Não, Rafael. 27. 27. A idade é importante também. Fala de tu, pai. É, eu sou o Juan. Tenho 27. Eu sou engenheiro e músico. Não confio nele. Muita músico, não confio. Engenheiro, mas Uber, né? Vamos ser sinceros, ninguém mais engenha no Brasil. Se você fez faculdade, se você tá fazendo, tem uma notícia pra te falar. Você é bom de direção? E outra coisa que ele tem mais dois pontos aqui, red flag. E um, ele é músico. Músico não presta. É a classe operária que mais trai. E ele tem mullet também. Então, não confio por diversas razões. Você é músico? Pera lá, não sou. Eu faço música, mas eu não sou músico. Tu e eu conheci a Marina na faculdade. Não, e o bagulho é o seguinte. É um lugar ingrato pra se estarem. Por quê? Porque a gente já vai descobrir isso, de quanto tempo é esse relacionamento. Porque isso faz a diferença, né? Faz. Mas é um lugar ingrato pra se estarem, né? Vou te falar, ele falou profissão anti-calzeiro, eu acho. Quero dizer. Essa é a tua linha de raciocínio. Tu perguntou a profissão dele? Não. Então ele falou por quê? Mas tu perguntou a idade dele? Ah, ele confundiu, pô. É abertura do vídeo, todo vídeo a pessoa se apresenta. Você é grosso também, garoto? Mas a idade é importante pra história. Você, meu querido, bom dia. Fala, galera. Bom dia, eu sou o Diogo. Tem 27. Esse aí seria a melhor escolha dela, né? Mas infelizmente, mulheres não fazem boas escolhas. Não faz. Vocês, vocês escolhem. Inclusive, mano, é por isso que vocês se ferram, velho. Que vocês falam, nossa, ele fez não sei o que comigo. Vocês escolhem só as caçambas de lixo. Mano, parece que vocês foram num lugar assim, parecer que era, sei lá. Vamos escolher qual que tem mais dependência química aqui. Vocês olham o que tá mais acabado. Que tá só a vareta do He-Man. E vocês vão nesse. Aí falam assim, nossa, aqui não tem o que. Eles dão uma chance pros feios. Sendo que tem bonito no mundo, vocês também são bestas, né, porra? Três anos e a gente se conheceu no... Já tive namoro. Esse risinho da... Moleca, tu viu? Tu viu, mano? Pô, teve um olhar ali, viu o olhar ali? Se tiver algum sentimento ainda, fica de olho, paizão. Meu nome é Lucas, tenho 30 anos e a gente se conheceu. É, o Lucas é mais velho. Será que ela gosta de um cara mais velho? Uma chupada. Uma chupada? Conheci ela numa chupada. Nós tava no Dark Hole. Lá na festa da Jiquena. Tava ela, o John Vlog. Tava todo mundo chupando. A chupada. O que que é chupada, mano? Eu entendi que era uma chupada, velho. Foi que conheci uma chupada. É uma festa com chope? Pô, o que que não chama festa, então? É o... Cara, eu gostei que ele olhou para ela e deu uma piscadinha quando ele falou chupada, assim. Pô, caralho. Ela tá rindo pra caralho. Não, ela tá se amarrando. Ele não se representou ainda, mas eu acho que é ele que ele tá muito pu... E já é voltado, cara. É flu conteúdo, mano. Fica tranquilo. Fala aí, Isla Maria. Eu sou o Matheus. Eu gostei do corte de cabelo do Matheus. Lembro um pouco de mim neutro se arrumasse a franja, né? O que eu acho que é cara de ex, né? Você é a Maria na internet. Quantos anos, Matheus? 25. Matheus, porra aí. Matheus, vai porreto. Moleque, olho tá muito pu... Ele quer cagar. A internet hoje, ela é muito grande, né? Aonde da internet você conheceu ela? Na verdade, ela que me conheceu porque eu produzo conteúdo e tal. Vi que ela morava perto. O conteúdo que tu produz é o quê? Bitbox. Ah, é? Bitbox. Bitbox, legal. Pô, isso aí dá super certo, viu? Porque, tipo assim, se ele produz conteúdo, ela pode ter mandado uma direct falando pra ele, pô, eu gosto muito do seu Bitbox, hein? Pô, se tu não dar uma parinha pra gente aqui agora, eu sou um cabelo. Quer, quer? Óbvio. Vai. Imagina acordar com isso no pé do ouvido, gente. Que delícia. Ela odeia Bitbox. É, bagulheta. Ela odeia. Tipo assim, não foi isso que fez ela se apaixonar. Acho que foi isso que fez ela exterminar, entendi. Pô, papo legal, papo maneiro. Foi o bom primeiro round, eu achei, meus amigos. Eu quero saber o momento marcante do relacionamento de vocês com a Marina. Cara, não sei se vocês conhecem o Intermed, que é o antigo Arém, né? A festa de jogos universitários. Nossa, o momento marcante que a sua ex-namorada foi um jogo universitário, por isso que terminou essa merda, porra. Porra, vai tomando. Ai, Bruno, mas você acha que todo mundo tem dinheiro pra viagem? Porra, não precisa ser uma viagem. Sei lá, na feira que tem na sua rua aí, quando vocês foram comer o primeiro pastel junto. Porra, a festa de faculdade é um momento marcante, velho. Histários de medicina, a gente tava sendo de uma festa loucaço já, a gente já tava namorando nessa época. E aí, na hora de chegar, tipo, a gente tava querendo ir pra um carro, só que ele tava parado muito longe. Uma pessoa de um cargo público da Prefeitura de Vassouras, ofereceu uma carona pra gente e a gente... Nossa, aí foi bem específico, velho. Uma pessoa de um cargo público da Prefeitura de Vassouras. Esse cara aqui, se ele não tiver falando a verdade, ele é um psicopata, mano. Foi na picape dessa pessoa, só que assim, foi uma cara de gente. Devia ter pelo menos umas 10 pessoas nessa caçamba. Nossa, que momento marcante, hein, com a sua ex-namorada, hein. Isso aí é o momento que você mais lembra dela, quando vocês pegaram a caçamba cheia de gente na Prefeitura de Vassouras. E a gente foi assim, caraca, mano, o que que tá acontecendo? Os dois muito loucos, então foi um momento... A gente tá vivendo muito a vida, sabe? A gente veio com essa proposta. Tá vivendo demais. Pô, foi bem marcante por isso. Ah, não é esse malandro, não. Fez uma cara que nunca subiram na caçamba. O Pinho hoje tá com a leitura... Tá, tá Sherlock, tá Sherlock. Sherlock e rock. O Anzão, você. Bom, beleza, minha história é do Intermed também. Pelo amor de Deus, mano. Gente, se vocês um dia conheceram o amor da vida de vocês numa festa de faculdade, não fala que esse foi o momento mais marcante da vida de vocês, velho. Eu não acho que a festa de faculdade é um lugar marcante, assim, pra você lembrar do amor da sua vida. A gente tava no mesmo alojamento, e aí, pô, tava curtindo a parecinha ali. Já namorando ou ainda não? Já namorando, já namorando. Curtindo com a rapaziada ali, vamos pra festa? Vamos. Aí a Marina falou, beleza, os ingressos estão lá na barraca. Tu pega lá, vou ficar aqui com a rapaziada. Foi na barraca, peguei o ingress... Ixi, vou ficar com a rapaziada. Cheguei, ela ficou mesmo, ela não mentiu, não. Desce, quando eu voltei, cadê a rapaziada? Fui atrás da rapaziada, encontrei a galera no caminho. Aí eu, e aí, cadê a Marina? Aí eles, ela deve ter ido com a galera. Eu falei, pô, tô com os ingressos, como que ele entrou? Celular, não, tipo... Não atendia por nada. Essa época era fax? Não, liguei legal, não atendia por nada. Aí eu falei, pô... Então, já sei porque tem... Ou ela me largou... Tomou, foi um balãozão. Ou tomei um balãozão. Cara, acho que a gente pode... Eu já tomei uma... Nossa, isso aqui foi... Puta, eu vou contar um trauma aqui agora, tá? Carnavalzão, eu tava ficando... Tava namorando praticamente uma menina. Ela tinha ido pro carnaval na cidade vizinha que eu morava, e eu não tinha dinheiro pra ir, né, mano? Porque eu era bem duro mesmo, e ela tinha dinheiro. Aí ela foi pra esse carnaval, que era tudo pago, a badal, os caralho, e eu não tinha grana, eu fiquei na minha cidade. Só que aí eu decidi fazer uma surpresa pra ela, mano. Eu falei assim, mano, eu vou pegar um ônibus, eu vou pra essa cidade vizinha, vou ficar lá fora da festa mesmo, quando ela sair, mano, vou encontrar ela, velho. Eu falo, surpresa, amor, tô aqui. Ai, amor, que dito isso. Aí eu fiz a surpresa, mano. Fiquei lá na porta do bagulho, daqui a pouco, depois de horas, assim, de madrugada, às quatro da manhã, ela sai, com a boca toda borrada, e eu, ah, mano, se Deus quiser, é vômito, velho. Vai ter passado mal. Nós temos as conversas, falei, pô, mano, você ficou com alguém? Falei, não, jamais, não fiquei com ninguém. Eu amo você, não sei o quê. Falei, caralho, é isso, porra. Ela me ama, porra, vambora. Aí, né, mano, deixamos isso quieto, nunca mais conversamos disso. Depois de um bom tempo, eu descobri, mano, que ela ficou, acho que com os dois moleques nesse carnaval, velho. Mas faz parte, né, mano? Tá certo, tem que se empoderar, tem que ficar mesmo, né, velho? Eu era pobre, né, mano? Acho que ela falou, esse pobrinho aí não vai dar em nada. Acho que eu peguei a tela de surpresa, né, na hora que eu apareci lá, ela falou, nossa senhora, eu vou... Olha, o Harry pobre apareceu aqui. Não encontrei a Marina por nada, aí eu falei, pô... Põe um balão, voltei pra loja pra dormir, mano. Minha noite tinha acabado, tava preocupado, pô, sei lá, ela sozinha, tá ligado? Não, ela não pegou. A menina sumiu e não tá atendendo. E você namora com ela, você vai dormir? Lógico que não, porra. E não é nem o medo da traição que aconteceu comigo, mas, tipo assim, o medo é de ela ter morrido, velho. Cadê minha namorada? Foi assassinada? Vou na polícia, pô. E tu foi dormir? Deixou ela sozinha? Ah, eu tô preocupado, velho. Me fudendo. Entrei numa loja, dou de cara com a Marina. Ela disse que dormiu no vaso da loja. Cara, pão por reto. Porra, não dá, não dá, não dá. A cada palavra falada por esse rapaz foi ficando pior, que eu quero eliminar. A pior parte é essa, que é tudo verdade. Eu não duvido não, só não foi com a Marina. Então, mano, o Juan e o Rafael, eles são amigos da faculdade da Marina. Não, os dois são horríveis, velho. Foi a pior mentira que eu ouvi na minha vida, velho. Cara, quem dormiu no vaso foi o Rafael. Não, 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 eles foram no Intermed. Eles foram no Intermed. Eles estavam em tudo. Ela também foi. Mas será que a produção foi sádica a ponto de pegar ex-namorado e amigos dela? Óbvio, óbvio. Bom, vamos lá. Diogo? Então, quando a gente se conheceu era meio para um final de pandemia. Já era ali julho, agosto de 21. E aí meio que estava tudo fechado ainda, tá ligado? E aí qual foi a parada? Chamei ela lá para casa. Pô, a gente foi fumar um pretinho, tá ligado? Ô, 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 ô. Não bode? Fumar um pretinho? Fumar um... Pode? Não, eu estou gastando, cara. Olha quem faz parte do canal, tá ligado? Prossiga, prossiga. Aí, pô, a gente foi fumar a parada. E aí fumei. Aí passei para ela, meu irmão. Na hora que ela fumou, virei para atrás pegar a parada. Estava ela no chão, tá ligado? Falei, cabeça sangrando aqui. Falei, não sei o que, vamos para o hospital. Moro perto de um hospital. Ela explodiu? Que maconha é essa, véi? Caralho, ela deu um traguinho à cabeça. Muitas ideias, muitas ideias, muita criatividade. A gente foi para o hospital, duas horas no hospital, já era 11h30, emergência, criança chorando. Cara, pensa comigo. Enquanto ele estava falando, mano, ela estava olhando para ele, tipo assim, lembrando, cara, isso foi legal, tá ligado? É, eu também senti isso. Eu senti isso. Ela deu um sorrisinho, mas pode estar achando absurda a história, né? Quem que explode a cabeça fumando? Não que foi legal, porque ela abriu a cabeça. Não, não, não. Ela rachou a cabeça. Mas ela estava lembrando do momento que estava fumando o negocinho. É, sim, sim, sim. Tipo assim, ela já abriu a cabeça, ela já dormiu no vaso. Sua história macabra que a menina se enfiou. Qualquer uma que for verdade, é absurda. Viveu muito já, hein? Próxima história, eu estava numa porradaria com a Marina. O que você falou de olhar, moleque, o Juan, ele não olhou para a Marina, tipo assim, duas vezes, durante a história. Porque ele não consegue, velho. Não consegue porque ele nem conhece ela. Essa é a realidade. O do Man, ele é mentiroso, velho. Quando você está contando uma verdade, você olha para a pessoa. É, não. Gente, a verdade é. Pelo respeito, Juan, parceiro. Vai, Lucas, o Cunha Chinesa. É, então, minha história é marcante com a Marina. Fui para um bloco de carnaval. Estava namorando nessa época. Estava. E aí, falou, cara, vou trabalhar, você vai lá com seus amigos, só não exagera. Mas, no final das contas, você bebe, come mal. Cheguei na casa dela para dormir, precisei fazer aquele, né? Muito legal. Aquela barrigada titular. No banho, comecei a ver tudo preto, mano. Marina, Marina. Caralho, eu tenho medo do carão de desmaiar cagado, sabia? Porque eu não quero que ninguém me resgata sujo, mano. Nossa, eu tenho top desespero na minha vida. Eu prefiro morrer do que desmaiar cagando. Quando ela chega, eu falei, estou vendo tudo preto, ela vai e me coloca no vaso, sentado, pelado. E aí, eu acordo desmaiado, pelado, sentado no banheiro. Eu falei, sai daqui. Ela, por que? Eu falei, sai daqui. Estou envergonhado. Eu não sei se vocês sabem, eu também descobri nessa hora, né? Quando você desmai, você destrava tudo. Mentira. Tu se cagou todo. Ou tu contou alguma história? Ai, que coragem. Que coragem pra tu contar essa p***. Destravei, fiquei com vergonha. Tu cagou a perna dela toda, filho. A perna dela toda? Sentei, eu me caguei. Tudo é que ela falou, eu falo. Tinha cocô até nas costas, né? Parecia um bebezinho recém-nascido. Com vergonha, eu resolvo o negócio lá. Mas depois ficou tudo bem. Ah, ficou. Ué, o Matheus da caralho c*** cagou. Credo, mano, essa história aqui você tem que ter coragem pra falar, mano. Credo, que nojo, mano. O cara parecendo um funcionário da Cacau Show quando explode o estoque. Não, acontece nas melhores famílias. Aí eu falei assim, cara, não conta pro teu espalho não, né? Ela, não, tranquilo. Aí foi o conté que eu desmaiei. Aí sentou do lado dele ali, ela abriu o FaceTime e falou, ô, você não acredita quem c*** desmaiando aqui. Nossa, pai. Você tem que ver, ele tá todo sujo aqui. Tá fedendo, ameaçado. Você tem uma pique aí pra trazer pra mim aqui? Ficou preocupada. Aí, ah, minha sogra. Ah, ele se cagou, né? Seu apelido virou fraldinha. Pô, não, eu achei que a história do alojamento tava ruim. Pô, moleque, tipo assim, não é uma crítica pra vocês não, tá? Mas quando o Marcel falou a história marcante, eu tava esperando coisas, mas, moleque, só veio tragédia. Pô, achei que ia ser uns bagulho mó da hora. Tipo, um dia que eles foram pra Auraura Boreal. Ela tem mó cabra que vai pra Auraura Boreal, não tem? Pra Paris! E eu pedi ela em namoro. Que isso, Marina? Freca, papo reto. Matheus? Mano, ele tá muito p***. Porque ele tá assim, mano, eu sou o ex de verdade nessa p***. Tá geral cagando na minha ex. Os caras cagando na minha ex. Pior que ele, 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 ele tá mais, mais centrado até agora. Os caras tá muito mirabolante. Eu quero ver a história dele. Matheus, não, defende sua história aí, irmão. Tem que ninguém fechar com chave de ouro. Conta a história fazendo beatbox. Mano, a história é marcante. A gente fala a história que a gente tava, por exemplo, jogando um jogo de, tipo, relacionamento também, essas paradas. E aí ela falou essa. Jogo de relacionamento? Hã? Caralho! Calma aí, calma aí. Eu preciso que você saiba me explicar, o que que é um jogo de relacionamento, assim? Um jogo de relacionamento. Casa de swing? Por exemplo, tá, tipo, os amigos ali e tal. Em verdade é o desafio? Não, tem um jogo mesmo, tem um jogo. Ah, tá, tem um jogo. Aí ela falou essa história, aí eu fiquei, pô, realmente, foi marcante mesmo. Caralho, cara. Por exemplo, Não entendi nada, ele tá bêbado, esse menino. Aí, mais uma vez, parabéns à produção. Que seleção. Caralho, pegou só os inútil, velho. Não entendi nada que ele falou. O que que é a história? Não entendi. São seres humanos. Ou que dê no pônei da marina, hein? Mano, o jogo... Cara, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Conta a história agora. Tava lá na formatura do... Isso no jogo? Que no jogo... Não, isso ela contando a história, pô. Não tava jogando? No jogo, tipo assim, no jogo... Ela disse que essa história é a mais marcante do relacionamento deles. Aí ele vai começar a contar a história agora. Tava na formatura da empresa júnior dela, tá, não sei o que. Tava todo mundo falando, ela foi lá, formando, tá, não sei o que. Discurso. Aí eu fui lá e, tipo assim, Ah, alguém quer mais falar? Aí tava a família, tal, não sei o que. Eu falei, ah, eu vou. Aí eu fui. Aí é foda. Eu não teria coragem não, velho. Muito boa. Cheguei... Não, não mandei. Não mandei, não mandei. Gente, eu tenho coisa pra falar. Aí cheguei lá e falei, Falei bonito e tal. Do nada eu começo a ver ela tá chorando. O que que falou, irmão? Mano, eu não lembro direito, mas eu falei uma palavra bonita lá, mano. Não, mas foi uma parada, tipo, do coração que você falou. Foi uma palavra do coração, tá ligado? Parabenizando, né? De ter falado, pô, ela merece muito o que ela tá conquistando. Ela é uma mulher incrível. Vocês deveriam ser fã dela igual eu sou. Pô, eu tenho discurso no pé da língua. Pô, como é que tu lembra? Tu fez ela chorar, mano. Na frente da família, pô. Tipo assim, eu acho que não foi nem, não foi nem, tipo, o fato dela, pô, É, do que eu falei exatamente. Foi fazer, eu tei do lá, tá ligado? Falar, ela não tava esperando. Aí eu falei bonito lá. Cara, a grande verdade é que Número 1, 2, 3, né? Rafa, Ruã e Diogão, eles são amigos ou ex. Os outros dois não conhecem a Mariana. Matheus. O Ruã foi ou ex, eu não saio do canal. Eu tô falando, tipo assim, ele é amigo ou ex? Mano, é que, tipo assim, o Lucas... Cara, eu achei o último. Por mais que ele é meio, assim, falta um parafuso na cabeça, parece que ele é um intérprete do Bob Esponja no Brasil, eu achei que ele me passa uma confiança, esse último aí. Não sei, só se ele for muito mentiroso também. Se eu fosse amigo da Marina... Tu descarta o Matheus? A história do Lucas é de um amigo que quer destruir a amiga, pô. Matheus, Matheus, cara, ele não tem nada, não tem lé com crema, mano. Você tá muito nervoso, pô. Ele pode tá muito nervoso. Cara, ele tá nervoso. Você acha que ele foi nervoso? É, cara, ele é amigo. Ela não fala nada, ela só fica react. Ela só fica aqui, ó. Ela podia falar, tipo, umas dicas, né? Tipo assim, ó, qual que era o tipo de música favorito dele? Daí ela fala sertanejo. Aí pede uma música sertanejo pra cada um. Pô, isso é foda. Olha aí aqueles caras, vocês têm que me chamar, vocês tão perdendo. Vocês tão perdendo elenco, velho. Vocês tão perdendo perguntas boas. Gente, desculpa, alguém tá convencido com o Matheus aqui? Não, eu não tô convencido. O Matheus e o Juan, pra mim, podia sair de primeiro round. Então, beleza, a gente já adora a conversa de eliminação, é isso? Só pra gente entender aqui, beleza. Então, eu já começo o meu voto, meu voto é no Juan. Meu voto é no Juan. Não, calma, mas assim, o Lucas, se eu fosse trolar a sua amiga, é uma boa história. Beleza, vota nele, então. Vota individual, irmão, é igual a Una. Não, a história do Juan é muito ruim, cara, eu vou votar no Juan. Olha que todas são muito ruins. Não foi você que falou que ele só olhou pra ela, tipo, duas vezes no máximo? Gente, gente, pode ser também um resquício de algo que eles viveram ali, entendeu? Pô, se eu vejo o meu ex no lugar, não vou ficar olhando pra ela, não, velho. São situações absurdas. Gato que come, curió. Ele falou que a garota dormiu com a cabeça no mictório, gente. Não dá pra passar, não. Não, desculpa, não, cara. Não dá pra ver. Isso aí é tranquilo. Não é. Tá, ó, quem você vota? Juan, Juan. Três votam. Ó, o Vinho, vai no Lucas? Não, o Lucas vai me contar mais sobre isso ainda. É, eu vou no Juan, porque o Juan enrolou demais. Cara, a única história que ela ficou sem rir foi essa que ele contou. Tipo assim, ela fez uma cara de quinto molho e uma cagada mesmo. Todos os dias antes ela riu. Ela fumou pretinho, abriu a cabeça, riu. Ela subiu lá no bagulho, riu. Foi esquecida pelo namorado, riu. Ela chorou, riu. Cagaram nela, não riu. Talvez seja um trauma mesmo, velho. Se alguém cagasse em mim, eu ia lembrar disso pra sair. Cagou, ué, teu irmão, você falou que cagou. Não, não, não. Eu tava sentado, pô. Gente, ele não cagou nela. Só resvalou. Pra mim, o Lucas é muito forte. Ah, cara, eu vou votar com vocês, então, mano, vou no Rosal, tá? Pô, vou botar meu voto também, Vila, vou fazer minha fotinho pra você cortar aí. Eu vou no mulletzinho também. Não, eu vou de voar tranquilo também. Eu vou junto com o meu amigo Chico Moeda. Horrível, mentiroso. Que bom que eu não sei disso pra viver, né? Ralo de três, sobrou pessoas assim. Cara, eu tô bem convencido com o do meio e o da direita me chama muita atenção por um motivo x. O primeiro e o quarto, velho, o quarto não é. Eu acho que ela tem uma... Ela não namoraria um cara tão mais velho que ela, porque eu acho que ela deve ter o quê? Uns 22, aquela menina? 23? E o cara tem 31, né? Não sei se ela namoraria alguém quase 10 anos mais velho que ela. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer duas perguntas, tá bom? Qual o tempo do relacionamento de vocês? Quanto tempo durou? E como foi o término? Vamos começar agora com o Matheus? Vamos, vamos. Namorou quanto tempo, irmão? Dois anos. E qual que era a pergunta? Outra pergunta? Como é que foi o término, mano? Mano, o término foi porque eu não tava bem de cabeça e... Ele realmente parece que ele não tá bem da cabeça. É um motivo que você olha pra ele e você fala que é verdade. Pô, gente. Ué. E aí você achou melhor seguir cada um pro seu lado? É, exato. Na época ali e tal. Mas qual foi? Você terminou com ela? Ela terminou contigo? Ela falou, pô, tá malucão, não tá dando mais. Partiu dela, então? Ou foi uma conversa de vocês? Ou foi você que falou, cara, não tô me sentindo bem. Foi os dois, tá ligado? Mas realmente, partiu dela, assim, mais porque... E aí foi pessoalmente? Vocês conversaram? Foi, foi pessoalmente e tal. Foi pessoalmente. A gente mora perto. Pô, tem que ser pessoalmente. Terminar namoro por zap é foda mesmo, véi. É ruim terminar namoro por zap, né, véi? Terminar namoro por zap é muito desumano. Então acaba que tem bastante contato ainda. Sabe o que eu tô pensando aqui? Ele fala, às vezes, fica assim, muito puto com ela. Será que ele é irmão dela? Tipo assim, tu foi pra uma teoria, tá ligado? Se tu acertar, isso é leandário. Eu acho que tu tá certo? Eu acho que não. Mas enfim, eu respeito a tua teoria. Eu respeito, eu respeito ela. Vamos seguir então? Chorou, Matheus? Só desculpa, Lucas. Chorou? Não tá bem até hoje, mano. Esse menino é estranho, é um menino perturbado, né? Então a cara meio... Não sei, esse menino nem chamava pra gravação. Na hora que ele entra, você falava, não, você tira, bota outro, que esse aí vai dar tiro na gente. Vai sacar uma arma esse menino aí. Mas o que é que não dá, mano? Lá, que nem mais. Não, tudo bem, chora faz parte, ouve? Cara, isso parece, né? É de ser um irmão. Bom, a gente namorou de 7 a 8 anos, né? Não teve um motivo... Que isso? 7 a 8... Não, peraí, já não bate a idade aqui, não, pô. Porque se ela tem uns 20 e pouco e você tem 31, ela tinha quantos? 12 quando começou a namorar? Ela tem 27 e ele tem 31 e faz 8 anos. 27, então ela tinha 19. É, tá bem. Se implausível, a gente só não tava mais se curtindo. É, chegando no momento do relacionamento que você tem que dar um passo, a gente não tava muito legal. Aí você chega naquele limbo de não vou fazer pra estressar as coisas, né? Não teve um motivo, não teve... Teve a causa originadora da conversa. Foi muitas coisas. Mas foi uma conversa? Não, foram várias, mas aquele... Aquele que a gente vai... A gente vai tentando, vai alinhando, vai alinhando, mas chegou o... A derradeira. É, na verdade, a derradeira não é pelo motivo que foi a conversa, mas sim pelos fatos que estavam acontecendo antes. E a gente ia sair com um casal de amigo, tipo, a gente marcou assim, 7 e meia. A Marina sempre foi muito pontual com isso. 7 e 15 eu tava pronto porque eu sabia que as coisas não tão legais. E aí eu falei assim, cara... Ela tá dando uma risadinha. Pode ser, mas quem que daria uma risadinha falando do término? Ela tá dando risada porque ele é muito... Ele é muito falso. Isso sim. Ela falou, nossa, que homem falso. Só recomendo ele com característica, né? Vou me arrumar antes pra não estressar. Cara, olha só, Marina. Ela tá... Você tá vendo isso aqui, mano? Não, rolou muita parada aqui agora. Rolou muita parada aqui agora. A gente tá falando, a gente rolou muitos estresses, muitas conversas. Ela tava assim, ó... Mano, que aflição. Eu queria... Acho que ela tá querendo falar qualquer coisinha, eu não pode. Mas assim, mas gigante, num nível quase mentira. Ela pode querer desmerecer os outros. Não tô desmerecendo, não. Calma aí, tu tá falando o quê? Enquanto o Lucas falava agora. É, exatamente. É? É? Ela começou a rir agora. Ela começou a rir agora. Então ele tá mais... Ele é o que tá mais impactando ela. Quando ele cagou na perna dela, ela ficou sombria. Aí contou a história dele, ficou sombria. Agora tá contando o negócio do relacionamento ela tá meio boba alegre. Eu acho que esse pai é ela mesmo, viu, mano? É ele mesmo. Mas ela... Mas teve uma... Ele tava falando uma parada, ela fez assim, com a cabeça. Tipo assim, me concordando. Assim, nas primeiras frases dele, ela deu uma suspirada, tipo assim, de uma coisa muito puta. Gente, olha a cara daqui. Olha a cara dele. Mano, viado. Ó, esse aqui, ó. Tenho medo desse maluco aqui, véi. Se eu encontro esse cara aqui, eu atravesso a rua. Juro por Deus, mano. Juro. Se não é ele, ele precisa de um tratamento psiquiátrico. Matheus, Matheus. Essa é a minha opinião de agora, tá? Mano, ele tá assim, surtando. A cada coisa que acontece, ele dá uma surtada assim, não é possível, mano. Tipo, pô, a fala do Lucas é distante, não é não? Mano, eu falei, mano. Não é só eu que tô achando isso. Esse cara, ele tem a cara de que ele tá abalado, mano. Até hoje. Acabou faz tempo, mas pra ele não acabou, mano. Ele tem medida protetiva. Ele tá ferindo a medida estando aí no programa. Mas é a reação dela que é o problema, tá ligado? Não, então eu não vi. É, então eu ouvi ela. Então, eu achei que ela... O que me rodeou no bagulho dele é a reação dela. Eu achei que ela reagiu também. Ela quase chorou. Eu acho uma loucura. Ela reagiu. Eu acho que foi a diferença... Pig, não, ela não quase chorou, irmão. Ela não quase chorou, irmão. Desculpa, não. Eu não tô te desmerecendo, tá? Eu só tô... Eu só tive uma interpretação diferente da sua. Cara, você é um cara frio. Você quase não chora. Ih, você tá doidão, Pig. Não tô doidão. Só que o problema é, do ângulo que eu estou, ela pode estar olhando pra outra pessoa, tá ligado? Não, mas ela tava olhando pro luxo. Tá olhando pro luxo. Tá, tá, tá. Eu fiquei olhando pra mó tempão aqui agora. Pô, mas ele tá muito frião ali, mano. Já encontrou isso? É, ele é um cara de 30 e poucos anos, pô. Ele tá frio porque ele é um cara maduro, pô. Eu? É, não me rabo. Você que puxou o assunto, brother. Eu tô nervoso. Fiquei suando aqui, contando a segunda vez. O maluco falou que se cagou. É a segunda vez que você vê a sua ex depois que terminou? Pô, me permita te perguntar quanto tempo que vocês terminaram? Quatro meses. Tipo assim, se realmente for... Pô, é recente. Ele respondeu na ponta do bico, hein, mano. Quatro meses e viu duas vezes, pô. Eu acho que, mano, ele tá me passando a ver a cidade, esse cara aí. Eu tô começando a cair na lábia dele, viu? Isso, vocês não têm coração nenhum, mano. Tu tá nervoso, Lucas? Pra car... Faz assim, mesmo teste que tu. Faz assim, Diogo. Tranquilão, pô. Sem balançar a mão de propósito. É, rapaz, era... Esse é ator, velho. Ele faz assim com a mão, ele assim, ó. O que é isso aí, gente? Porra. Rafael é sete e um puro. É o que nem ator paga o Ekerz, não deve pagar nada. Deve ganhar uma esfirra no batidor, essa porra aí. Continua outra história, continua outra história hoje. Enfim, atrasou o encontro, a gente não saiu de casa sete e meia, conforme combinado. Peguei minha long neck pra não me irritar. Sentei e botei, sei lá, procurei um canal pra me distrair. Aqueles caras no YouTube. É, no caso, enfim. Pode ser o react do Brino. Ou se você quiser também. Infelizmente, foi o jogo da Libertadores, lá. Aí fiquei vendo, falei, pô, vou me distrair, tem que esperar, não vou brigar pra calmar. Ele tá lá xingando, eu falo, pô, você tá certo, você tá certo, você tá certo, vai dar tudo certo, não se estressa, não se estressa. Eles vão se arrumar pra... Olha a cara dela de desprezo enquanto ele fala. Ela passou do sorriso bobo, de uma emoção, pra um sorriso, um olhar de desprezo. Um olhar de que se ela tivesse um garfo na mão, ela enfiava no olho dele agora. É no mesmo horário? Sei lá, passou 40, 40 minutos, uma hora. Aí ela, fulaninha, né, pra não citar o nome, eu não sei se pode. Fulaninha ligou, falou que tá pronta, vamos sair. Falei, toma. Não, pode citar qual que é o nome? Pegada surpresa, olha aí, cadê, cadê? É, pô, qual o problema? Falei, tem como esperar? Aí ela, por quê? Lucas, você tá vendo o jogo que você já viu 10 mil vezes? Falei, pô, mas eu tô sofrendo até agora, eu precisava ir mais 5 minutinhos, ainda mais VT que corta, né? Ela, por que você quer esperar? Falei, cara, Gabriel vai fazer os 2 gols agora, 3 minutinhos. Não, falei, 3 minutinhos. Aí eu falei, Gabriel Barbosa vai, ó, e VT corta, então se ele fez em 3, vai fazer em 1 minuto e... Guedes, assim, é. Quase um atrás do outro. Aí ela, por que você pediu 5? Eu falei, pô, eu queria ver a comemoração, mas essa eu alivio. Esperou, porque deu 1 minuto, a parada, ficou puta, falou, paga... Caralho, será que eles terminaram por causa do replay do futebol, mano? No Uber, fomos pro encontro, ela falou, acho que as coisas estão desandando, acho que não estamos mais prioridade um do outro. Falei, por causa do gol. Ela, não, não, acho que é tudo, a gente conversa amanhã, a gente conversou e... A gente achou melhor, tipo, saudavelmente, tanto que a gente tá aqui. Lucas, é o seguinte, mano, eu tô fechadão contigo, valeu? Tamo junto. Terminou o porquê? Eu acho que é tipo assim, é um motivo plausível, né? É um motivo de desconexão do casal, né? Eles começaram a brigar, ele queria dar, ela não queria dar mais, né? É um motivo plausível, mano. Vamos ver o motivo dos outros pra não tomar conclusão precipitada. Terminou o porquê? Os dois estamos no infeliz. Desgaste, no caso, né? Dá pra resumir assim, desgaste. Ela puxou conversa, tipo, ela falou, ah, vamos conversar, ela introduz, eu concordo e... Tava dando mais atenção pro Gabigol do que pra ela, né? 100%, né? 100% dele me pegou. Por isso que terminou, né, velho? A gente namorou mais ou menos um ano e meio, então foi ali pro fim de 22. E, pô, eu sou um cara mais caseiro, tá ligado? Eu gosto de barzinhos, não é cerveja, mas, pô... Ué, mas coincidentemente, o momento mais importante... Ah, não, não foi ele que encontrou ela na festa, né? Ele encontrou ela numa resenha dos amigos. É, bate a história. Porque se ele falasse que ele é um cara caseiro e ele tava na chupada lá, que vocês falaram lá... Pois, hora, 2 e meia, já tá na hora de ir pra casa e, porra, ela gosta... Porra, ela gosta de dar uma porrada. A Nair ainda faz assim, ó. Festa pra caralho. 5 da manhã, EFT. E aí, pô, a gente começou a se entender aí, tá ligado? E como a gente começou a namorar no meio da pandemia, pô, era mais casa, não sei o quê, não tinha tanta parada. E aí, acabou a pandemia, ela quis começar a sair, você não quis também, começou a dar briga no relacionamento, você falava, então vai, ela falava, eu não vou sem você, você não leva pra nenhum lugar junto com você. E aí, ficou uma briga, começou a discutir, ela jogou na sua cara, falou, Bruno, você não vale nada, você é um merda, né? E aí, foi isso, tipo, já 22, já tava bem mais tranquilo pra sair, né? E, porra, ela queria, porra, até 5 da manhã, todo final de semana e, porra, queria tomar cervejinha e ir pra casa, tá ligado? E aí, a gente começou a se desandar e terminou. E tu que puxou o fundamento? Porra, não tem como, eu ia até 5 da manhã todo final de semana. Se biquinho, segundo sete, já tá indo embora, é isso. Perfeito. Foi mais, então, incompatibilidade ali de modo de vida. É, a Marina, ela fez assim, ó, estilo de vidas, né? Estilos de vida diferentes. Ela não concordou muito mesmo, não, né? Entendeu. Se for verdade, me desculpa, eu tô achando uma história de merda. Mas, assim, é um motivo que já terminou com vários relacionamentos com ele. É, não, principalmente pandemia, galera, o que teve de relacionamento a gente começou na pandemia e que acabou quando acabou a pandemia, foi puta que pariu, milhões, milhares. Rafael, por favor, conta do slide. Eu e a Marina, a gente namorou mais ou menos 3 anos. Não namorou não, mano. Essa olhadinha, essa olhadinha que ele... O Chico namorou ela mais do que você ali, só no olhar. Só no olhar na cadeira ele namorou ela mais do que você, mano. De 2018 até 2020, até final de 2021, mais ou menos. Beleza. E, assim, eu acho que, como vários casais, a gente entrou para a estatística da pandemia. Ali no final da pandemia... Morreram? Que palavra ruim de usar, caralho? Mais ou menos, a gente já começou a ter muito desgaste. Acho que foi convivência. Convivência que sim. É uma merda, eu acho que essa palavra ruim. Estatística não é palavra ruim? Estatística de pessoas que você fala... Ah, é verdade, não era para usar assim também, né? Acho que eu falei pior, acho que eu falei pior mesmo. Desculpa aí, as pessoas que morreram. Desculpa aí, galera. Sentido. Convivência de estar muito junto, assim, e lugares que a gente gostaria de estar indo, a gente gosta muito disso aí. Não tinha mais barzinho, a gente não tinha mais festa, não tinha mais nada para a gente sair, a gente ficava... Cara, aquele momento de extravasar, não tinha mais tanto. Então acho que, porra, a relação de trabalho também, ficava um em cima do outro. Começou a ter muito atrito, muito... É, e na pandemia... É foda, na pandemia muita gente se aproximou porque nós estava muito delicado, não estava? Era um período muito difícil para todo mundo, então as pessoas estavam mais sensíveis, né, na pandemia. E aí você acabava se aproximando, mas não acredito no que esse cara fala aí, mano, esse queixinho aí, não acredito nesse queixinho não. E desgaste em coisas pequenas. Vocês moravam juntos? Não, mas a gente passava muito tempo juntos. Tipo, a gente mora perto, morava, né? Eu me mudei, mas a gente morava bem perto. E aí no final de 2021 a gente falou, seguiu firme, achou que isso ia ser só uma fase, que a gente não ia entrar para essa estatística aí, só que eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo. E aí eu propus que a gente tentasse a distância, porque, pô, São Paulo é outro estado, mas, cara, é aqui do lado, né? Fonte aérea, São Paulo é tão longe. Seis horas de ônibus também, tipo, dá para ir tranquilo. Aí foi pro caralho. Ela falou, cara, a gente já não está numa fase tão legal, acho que a distância não vai ser tão boa. Melhor terminar. Então, foi uma parada assim que ela não quis insistir e é isso, pô, respeito à decisão. E essa calça aí? Eu não entendi qual é da calça. Não, eu achei assim, eu achei ela bastante... Estilosa? Estilosa. Puxou a calça. Estilosa, mas o amigo veio no stylezinho, né? Ele puxou meio que na vibe do sertanejo. Não, eu me amarro no sertanejo, mas, pô, sertanejo aqui é sacanagem, né? Pô, ele está com uma calça social, né? Eu gosto de uma calça social. Está parecendo um cantorzinho do outro estilo, então? Pô, cara, eu não tenho um estilo fixo, não. Tipo, eu gosto de misturar vários estilos. Não, mas esse, esse que você está... É, o de hoje, o de hoje? Ah, acho que eu estou num casual esportivo ali, mais ou menos. Foi bem, foi bem. Foi bem na descrição. É o de luxo. Gostei, né? Legal, galera, a gente riu bastante nesse round. Agora está na hora de alguém chorar. Pelo meu desespero, por não fazer ideia. Tu está nesse nível? É, tipo assim, eu só tiro ele por segurança e foda-se, né? Porque ele é muito doido. O Matheus... Quer votar nele? Então, mas mano, é porque, tipo assim, eu estou muito com o Lucas, tá? Ele é muito doido. Eu também estou com ele, mano, eu tiraria ou o psicopata ou o primeiro queixinho, velho, porque, mano, o resto não dá, velho, porque as histórias são tudo muito mirabolantes, é tudo muito absurdo. Estou muito com o Lucas, mas eles falaram, estão me convencendo, eu quero escutar mais dele ainda, é por isso que eu não vou estar nele ainda. No Matheus? É, é porque, mano, ou esse moleque é um... Desculpa. Mas para não tirar o Matheus, agora você teria um outro voto seguro? Está brincando. Voto seguro no Rafael, Rafael, né? Cara, mano, tipo assim, teve um momento aqui que... Rolou, rolou. Eles são muito amigos, eu acho, velho. Porra, mas teve uma confirmaçãozinha dela, assim, não sei, cara. Ela já entrou no... Foi quando ele estava falando, o que ele estava falando? Acho que quando ele falou que... Eu acho que era do término. Ele estava falando que ele sugeriu de fazer online, namorar, ela não quis, e eu senti uma conexão no olho dela também. Está no modo engano, qual é, porra? Está com o oi? Calma, a gente tem que votar, eu vou começar. Eu voto no Rafael. Mano, tipo assim, eu vou votar no Rafael também porque eu acho que ele não olharia tanto para ela sendo o ex, tipo assim, na minha cabeça tem essa parada, tá ligado? É, ele meio que falava isso. Não, mas é porque aí a gente já está levando. Pô, mas é uma ex do bem, pô, é uma ex que acabou bem. Se a pessoa topou gravar um programa junto, então é um ex que acabou bem. Não é aquele ex que, porra, vocês se odeiam, só falta ter briga de faca quando se encontra. Do lado do trauma aí também, pô. Não, parece que ele quer mostrar para a gente que ele está confirmando a história com ela. Na minha cabeça o que o Lucas falou faz muito mais sentido do que o Rafa falou, tá ligado? Muito, pô. Cara, a história do Lucas é muito boa, mas do que o Rafa estava fazendo, porque toda hora que o Rafa estava fora, ele olhava para ela, olhava para ela, mas assim, mas o Lucas colocou um contexto que explica a reação dele, né? Quatro meses de um namoro de oito anos, quatro meses de término para um namoro de oito anos. O Rafael terminou em 2022, né? 2021. 21. É um comportamento também de quem terminou há três anos, pô. Já estamos em 2024, tá ligado? Ele está nervoso assim porque ele namorou oito anos e faz quatro meses que ele terminou. Então é natural que ele esteja assim. É, e mesmo que foi acabando na amizade, é um negócio foda, né? Você encontrar alguém que você já viveu ali oito anos, porque eles tiveram um relacionamento de oito anos, né? Precisa ter esse comportamento se ele terminou há três anos, tá ligado? Só você no contraponto também. Será que ele é um ator? Cara, eu vou falar, eu acho, tipo assim, infelizmente, nessas horas, eu acho que quem tenta mostrar muito, às vezes não, tipo, não tem tanto assim. É igual aquela mentira, mano. Quando tem muito detalhe, você acha que você está passando uma verdade, porque você está detalhando muito, você está ficando com a cara da mentira. O Rafael, ele foi o cara que no primeiro round falou uma, eu não lembro o que ele falou exatamente, mas ele falou alguma coisinha, tipo assim, ah, não, não sei o que. Sim, ele jogou, acabou a paradinha. Ele olhou para ela, não sei o que, mas, tipo assim, eu acho que ele está tentando fazer um cenário o cara mais favorável para ele, entendeu? Por isso que o meu voto é para ele agora. Não, também vou no Rafa, mano. Três votos no Rafael, quatro votos no Rafa... Mano, bota meu voto no Rafael no final também, aí, Vila, fazendo um favor. Rafa, eu voto sim, e tu, Chico, não vai mudar muito, não muda nada, né? Não, só para saber quem tu vota, para te ter uma ideia. Cara, nesse momento, sim, eu estou em choque. Aquele moleque é um louco. Não, você já está no hall, tu já está no hall de psicopata, a gente programa. O que me pega nele, é que assim, os outros estão falando, ele está o tempo todo assim, não é possível. Você não tomou o remédio hoje, velho, está com a abstinência já, ele é o Homem-Aranha, se ele não tomar o antídoto, ele começa a sacudir, para mim ele está assim, não é possível que esse cara está falando isso para a minha ex, para mim o tempo inteiro, ele está assim, tipo assim, vou matar alguém aqui hoje, um negócio assim, né? Mas, beleza, eu vou no Rafael também. É isso, Rafael, muito obrigado. Vamos juntos, te lendo. Esse tchauzinho de quem nunca viu, mano. Sobrou gostoso, o experiente, e o psicopata. Parece uma piada, né? Que as piadas, entrou no bar, um psicopata, aí o psicopata falou para o outro, assim, você sabia que eu terminei um namoro? Aí o outro falou, não, nem te conheço. Ele tinha acabado de entrar no bar, entendeu? Como que ele vai saber? Rapaziada, curiosidade, agora aqui para a mesa, né? Cara, quem é o favorito de vocês? Porque nesse último voto, juro, eu estava assim, eu não conseguia votar em ninguém, não queria tirar ninguém. Lucas. Eu queria tirar o Rafael, agora eu não queria tirar ninguém, não tenho o favorito. É, então, eu estou nessa aí também. Mas eu acho que, mas a reação que mais me chamou atenção foi quando o Lucas falou, a Marina me chamou atenção a reação dela. É, eu não vi essa reação, ou ele está falando isso é verdade, ou ele está... Diogo? Não, o Lucas. Até ela está meio assustada, né, com essas reações. Será que o Eja saiu? Ela está meio morta agora, né? Ele está muito nervoso, tipo assim, quase não tem contato com ela. Eu também acho quando ele fala um pouco distante, mas foi assim, mas pareceu muito, muito verdade realmente pelas reações dela quando ele fala do segundo gol do Gabigol, tá ligado? Ela tipo assim, tipo assim, cara... Pareceu muito verdade aquela cena que ele fala do segundo gol do Gabigol. Cara, e terminar por causa do Gabigol é foda, hein, velho. Tipo, de novo o Gabigol não. Tipo assim, de novo o Gabigol não, né? Eu acho que não. Tricolou, tricolou. Eita, gente. E concordando sem fazer ideia. O maluco é psicopata, velho. Ele tá assim, ó. Ele tá se sacudindo, mano. Ele tá tendo um... Ele tá tendo um... O Diogo e o Lucas, mano. Porque pra mim, eu não acho que eles vão me tirar. E tu, Alvin? Quem tu acha que é? Eu também tô em Diogo e Lucas, mas acho que tô mais pra Diogo. O jeito que eles se olharam também e ele contou a história me pareceu isso. Tipo assim, eu quero que me dê um motivo pra essas reações inacreditáveis dele. Ele é biruta, porra. Eu só quero que chegue... Ele toma remédio controlado, cara. No final do episódio, pra eu descobrir quem é esse mulher que é, cara. Papo reto. Mas, Marcel, Marcel, tu ia... Olha só, você ia falar alguma coisa, tá? E você, meu amigo, eu espero que dessa vez você tenha alguma coisa pra salvar a gente. Você é o cara... Você é o cara da dinâmica. Não, mano. Você é o cara do diferente. É, porque pra mim o que tem que fazer agora? Se vocês não se importarem, né? Eu vou pedir pra cada um dar um abraço nela e fazer como se fosse uma pose pra foto, né? Legal, legal. Porque a pose pra foto de casal dá pra saber se é casal ou não. Vocês já fizeram no passado. E aí pode começar, por favor, com o Diogão. Ah, mas também que abraço forte esse aí. Isso não é atual não, irmão. Esse abraço aí com saudade, viu? Esse abraço, hein? Mas pose pra foto agora. Pose pra foto. É, foto de brother, mano. O peito dele tá muito afastado do rosto dela. Eu acho que ela achou ele uma delícia porque ela tá jogando aqui, ó. Ela tá quase deitada nesse peitoral. Inclusive, qualquer um de nós também estaria. Você tá certíssima. Tem ou não tem química? Eu tô aqui nesse ângulo aqui, né? A mãozinha dele ficou procurando, assim, no último lugar dela. No último lugar dela. É um abraço de cotovelo, velho. É um abraço de cotovelo. Lucas. Sabe a fisionomia do corpo, ó. Você já namora, você sabe aqui, ó. Ó. Ó, passando a massa porrida, ó. Vamos lá, irmão. Desculpa por isso, inclusive. Sem problema. Eita. Já não é. Já não acredito mais. Esse sniff-sniff do Snoopy, porra. Não acredito mais nele, velho. Muito drama isso aí, também. Cara, ele é muito ele, viado. Ela quase não quis ir. Porra, se eu tô no respeito, você é minha ex, quatro meses ainda tem a intimidade pra dar um tapa na bunda? Ou é consider... Não, isso é assédio, né? Deixa eu falar, deixa eu falar. É, porque, tipo assim, eu ia falar, mano, eu vou provar que sou eu mesmo aqui, ó. Toma danada. Mas aí, acho que fica chato também, né? É, acho que fica chato também, né? Melhor não. Não pode fazer, ó. É ele. Ah, que encostadinha de cabeça é essa? Não, essa daí tá com foto de... da Cruzeiro do Sul. Venha fazer faculdade na Cruzeiro do Sul. Não, isso aqui não tá... Não, isso aqui não. Matheus, é tua hora. Cuidado. Ai, boneco, é agora. Será que pode? Porque ele tem a medida protetiva, né? Ele não pode chegar a cinco metros dela. Dá pra fazer um abraço de longe? Ah, Deus. É irmão, viado. Esse é irmão. É irmão pra... Não é ele, mano. Se for, é muita discrepância, velho. Não é, mano. Não é também. E agora, mano. Não é ninguém, velho. Meu Deus, será que é um espírito? Pode ser que ela seja espírita. Não tem o namorado dela aqui. O doido não é também o doido. Assim, o abraço mais... O abraço mais esquisito foi o terceiro. Pô, esse abraço faz sentido com toda a história que ele contou. De climão, um abraço de climão de ex-namorado. Eu não... Caralho, que isso? Tem que ter uma mosca pra usar de minha barba, pô. Agora, você tem que ser menos... Mais discreto, tomei um susha que tava... Eu tomei um susha quando vi um dois olhinhos. Os caras morreram de medo da mariposa. Gente, não matem os bichinhos, velho. Dos abraços, Diogo sobra, né? É, o Diogo sobrou pra mim também. Eu acho que afinal não tem muita discussão, né? Afinal, o irmão e o Luquim. Caralho, vai ficar um psicopata e o Luquim. Lucas e Matheus, eu já acho. Tá, mano, vai pro reto. Eu acho que não precisa nem prolongar. Vamos eliminar? Vamos, vamos, vamos eliminar. Acho que é unânimo, né, rapaziada? Obrigado, Diogão. Tamo junto. Adeus. Valeu, Diogão. Tamo junto, irmão. 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 Recente, né? De oito anos, um terno de oito anos, velho. Deus, só completa anarquia de sentimentos. Correndo por fora. Correndo por fora ele chegou. Aqui é o que mesmo? É falta de regra, irmão. Tudo maluco. Beleza, beleza. Boa. Eu fico até com pena agora, um pouco. Porque, tipo assim, parece que tem sentimento ainda, tá ligado? Só um pouco? Eu acho que tem, porra. Oito anos, velho. Você construiu uma vida, velho. Não é como se você tivesse terminado namorinho de dois meses do Tinder, pô. Foda, né? Do Lucas ou do Matheus, ou dos dois? Do Lucas e da Marina. A Marina. Dos dois, tá ligado? Tu tá fechadão com o Lucas, então. Tu fechadão com ele desde o começo. Então, tipo assim, eu também tava acreditando bastante na história do Lucas. Não que eu não esteja, né? Eu parei de acreditar no Sniff Sniff do Snoop que ele mandou ali. Aquilo ali eu achei meio que forçou a barra ali. Mas é porque esse ponto que o Chico trouxe, do cumprimento do Matheus agora, bate com toda a história que ele contou no começo, tá ligado? Ficou totoca da cabeça, rolou desentendimento. Cada um pro teu lado. Primeira coisa que o Chico... Mano, ele é o que mais faz sentido ser o ex. A menina bonita, ele... Quando olhou pro Matheus foi isso. Com a primeira piada. Às vezes o Matheus falou, tá aí. Ganhei uma narrativa, tá ligado? E aí foi com essa... Cara, quando o Lucas entrou ali, que entrou um de cada vez, a cara que ela fez também, me ganhou desde lá. Mas os três juntos, todo mundo junto, conseguiu ver qual era a cara pra cada um? Eu tenho essa qualidade. O cumprimento do Matheus foi doideira mesmo. A linha do Lucas é a linha da dor, do término que dói. E o do Matheus é tipo assim, é a estranheza de ver o ex namorado, mano. É um namorado estranho, tá ligado? É que tá aí, né? Teve que cumprimentar, tô participando do programa aqui. Ganhar 50 reais no final do dia. O abraço dele foi assim, foi um abraço. O moleque terminou e virou o Toyo da Lua. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, Toyo da Lua é foda, mano. Abraço burocrático. A vida tem machucado? Tem machucado. Mas assim, com a coisa depois a gente pode conversar e ficar tranquilo, irmão. Tá bom? Beatbox neles, irmão. Se tiver tudo ruim, beatbox. Eu vou pedir pra vocês fazerem um desabafo. Um desabafo sobre o relacionamento de vocês. Mas eu acho que é o necessário pra decidir tudo. Eu sei que é um negócio meio chato de ficar relembrando, remoendo. Ainda mais se de fato for o Lucas, que é um relacionamento longo, que acabou há pouco. Não, tem que falar as verdades. Eu não gostava do jeito que você tratava eu. Você me diminuía. Falava que eu tinha bafo. Tudo bem eu ter, mas fala com um jeitinho mais carinhoso, né? Que sou ser humano também. Quando eu digo desabafo, eu acho que a gente quer o que vier do coração de vocês. É. Não precisa seguir uma ordem, não. Tipo, é o que vocês acharem que encaixa dentro do que eu pedi de desabafo. Eu quero ou porrada ou choro. No mínimo, ou guerra, gritaria ou choro de tristeza. Só quero começar com o Matheus, pode ser? Tá porreto. Bora, Matheusão. Só fazer uma coisinha? Você pode levantar, por favor? Que tu vai... Vai ser o cara, cara. Não é real, né? Vai, vamos do lado. Você tá fazendo isso mesmo? Não, cara. Cara, eu acho que vai trazer um pouco mais de... Que verdade. Aquela Berta. Esse clima, ela olhou pro chão, é algum dos dois, mano. Se você puder também ficar um pouquinho de frente pra ela... Acho que aí tá bom, né? E aí, Matheus, quem vai falar não é você não. É o seu coração. E aí, Matheus, quem vai falar não é você não. Declaração, né? Que vocês falaram. Não, não. Declaração, louco. Ô, louco. Ô, remédio. Caralho, fluxetina. Ô, rivotril. Porra, presta atenção, garoto. Eu falei desabafo. Se o seu desabafo é uma declaração, vai fome. É o seu coração que manda. É pra você ficar livre, tá ligado? É o desabafo. O que o seu coração mandar? Não, porque realmente, desabafo, desabafo, eu acho que só teria que ser pouco das duas partes, porque sempre, lógico, mas mais da minha parte, porque declaração é total, pô. É, marina, é, pô, incrível, tá ligado? Incrível. É isso. Esse moleque, o que ele tem de louco? Ele tem de falta de vontade. Caralho, você... Isso o que, caralho? Ô, rivotril. Ô, minato de carbono. Puta que pariu, véi. É isso, esse é o teu desabafo. Tem mais nada, tu passou de um bagulho e ficou preso aqui, assim, passou de um bagulho. Deu pra ver, que é o que tu queria falar pra ela, tu nunca falou. Tem algum bagulho assim? Vocês terminaram? Ela tem total ciência do quanto você gosta dela, né, no caso. Então é isso, ela é incrível. Viada, você caiu... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, não é possível, véi. Só se ele for muito tímido, mano. Pô, isso me faz parecer que ele é ex dela mesmo, que ele não conseguiu nem falar. Me quebrou aqui, tá? Não, me sujo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. A gente é horrível, gente. Moleque, a gente é... Pô, você é muito inútil, mano. Era a chance de você voltar com a mulher da sua vida. Desabafo. Eu vou falar aqui agora no desabafo. Pode falar o desabafo? Oswaldo, isso aqui é um desabafo. A gente terminou de um jeito ruim. Não era pra ter sido assim. Você sabe que não era. Eu errei, você errou. E isso já faz um tempo. Eu tô te encontrando hoje em um programa onde milhares e milhões de pessoas vão ver. Fora as pessoas que vão ver lá do canal do Brino também. Ele faz os melhores reacts do YouTube. Então, perante todas essas pessoas que estão vendo a gente, vamos passar uma borracha em cima disso e vamos tentar de novo. Com a maturidade que a gente tem agora. Com o peso que a gente sabe que a gente exerce na vida do outro. E construindo uma vida junto. Eu te amo pra caralho, porra. E você é uma cachorra. Mas sabe por quê? Porque você é a cachorra mais linda desse calçadão. Então, hoje, você vai lá pra casa comigo. Eu vou te dar um tomeli-tomeli e a gente vai fazer uma criança. Justin Bieber teve filho e a gente não vai ter por quê, caralho. Nós é fã. Lembra da primeira vez que nós ouviu? Vamos voltar, por favor? Ai, antes, rapidinho. O Lucão não parece um pouco o Raoni, mano? Caralho, Raoni quebrou o momento. Salve, Raona. Lucão, é contigo, parceiro. É a mesma coisa. Bom, eu nunca esperei passar por isso aqui contigo. Acho que a gente conversou bastante quando a gente terminou. Eu não tenho muito pra te falar. Já te falei pessoalmente. Eu queria te agradecer. Ela fez um assim, não fez não? Ela fez um assim. Fala que você é essa mulher incrível. Eu te desejo tudo do bom, do melhor. Sei que hoje a gente tá sem ter muito contato, respeitando o momento emocional um do outro e que desejo todo sucesso, ser muito feliz. E um dia as coisas vão ficar boas pra gente. Tá bom, irmão. Desculpa passar por... Gente, eu vou... Nossa, eu tô com o choro guardado aqui. Eu quero gritar. Eu tô com o grito do choro talado aqui. Não é nem gordura não. Eu grito, eu grito. Eu não patrocino esta crueldade. Não é entretenimento. O que nós fizemos aqui não é legal. Eu quase chorei, cara. Eu tô pegando... Eu também achei pesado, mano. Bagulho marcante, né, véi? Porra, se for um dos dois mesmo, foi triste isso. É que o outro é muito pau mole. Mereceu terminar. Ela merece uma pessoa mais ativa. Mas você tem dúvida do voto pra você? Óbvio que não. Pra mim é o Lucas, pô. Pra você é o Matheus? Ele falou, você é incrível. Ele só falou isso, cara. É, eu vou pra ela, cara. Chico, Chico, Chico. Quando o Lucas, ele demorou aí... Chico, que que você falou pra... Quando ele foi chegando perto, ela tava assim. Ela tava nervosa pra caralho. Fiqueado. Juro pra você. Pô, gente, se for o Matheus, desculpa. Não tem condições nenhuma do Matheus. Ele tava passando muito mal. Ele tava, ele ficou fulgando, Marcel. É possível, irmão. Porque tem duas teorias. Ou o Matheus é um louco. Tá ligado? O maluco da cabeça. É isso. Ele tacou o vermelho. Ele vai tacar alguém, esse menino aí. Sim, se não é ele, pô, a gente tem que falar... Esse cara é um gênio, mano. Da interpretação, da capacidade de criar sentimento. Porque não existe. O que ele fez aqui não existe. Não existe, pô. Meca, ele ficou assim, ó. Pô, bagulho doido. Voltou até o ar, né? Ele começou a superventilar, mano. De maneira falsa. Pô, pra mim é muito discutível com o Lucas, mano. Olha só, todo mundo aqui, então, vai dar a sua opinião e o seu voto. Ramon, vou começar com você e com o Alvinho, que estão mais quietinhos. Voto de vocês e por quê? Tipo assim, mano. Eu fui de Lucas o programa inteiro, tá ligado? Só que agora, nesse final, mano... Por mais maluco que a gente tenha brincado aqui, falado e tal... Mano, as reações do Matheus, pra mim, foram muito bizarras e tipo... Te convenceram. Cara, eu tô muito em dúvida também, velho. Apesar do da esquerda, ele passar muita sinceridade, o da direita... Eu vou falar um comentário aqui, meio Vitor Metaflorano, tá? Mas ele passa expressões faciais de uma pessoa que é... Tá na frente da ex, velho. Então, nós temos um voto no Matheus. Alvinho. Eu tô destruído aqui. Essa aqui é a verdade. Os dois, pra mim, passaram verdade no olhar. Quando eu olhei pra Marina também, ela ficou mexida, parece que com os dois. Agora eu vou dar um tiro no escuro aqui e eu vou... Não fala de tiro perto desse menino aí, não, porra. Não fala essa palavra, não, que esse menino aí era louco. Com o Lucas, porque o Lucas... Francisco, você vota em quem? Tá decidido, Chico, no teu voto. Tu quer pensar mais um pouco? Não, eu não quero pensar não, mano. Tu quer votar? Então fica à vontade. Ah, Marina, tá tudo bem. Tirando, né, a questão... Tirando tudo ruim, né? Uma coisa a gente sabe, o ex tá aqui. Não, não, tá, pode. Ah, tá, tá entre os dois. Fui burro, fui burro. Perdão, perdão. É que eu espero de você algumas coisas desse nível. Mas eu te amo, tá? Tá um a um, tá? Eu quero saber. Chico, você vota em quem? Pô, vota aí primeiro aí. Vota primeiro aqui. Pra mim? Tá, então, pra mim é o Lucas... Porque, mano, tipo assim... A todo momento ele tava preocupado em pedir desculpa, em olhar, em sei lá o que, em tá nervoso. Num certo momento eu achei isso um pouco forçado, né, velho? Pô, mas 7, 8 anos de relacionamento? Pô, desculpa, com 7, 8 anos de relacionamento? Amor, amor, me caguei, pô. Tá passando mal, me caguei. Tipo assim, são 7, 8 anos de relacionamento. Não tem tipo, pô, desculpa, me caguei, tá passando mal. Se você tá junto nesse 7, 8 anos de relacionamento, beleza, agora você terminou, pô. Tipo assim, ele tá nervosão, ele tá com o maior suvaqueiro de pizza, ele tá muito... Nossa, ele tá suando mesmo, né, velho? E, pô, a história dele foi todas as reações que aconteceu também, ela ficou... Na hora que ele falou que cagou na perna dela, ela ficou sentida ali, viu? Isso aí foi uma memória ruim que puxou, né? Tipo assim, ele tá muito nervoso, mano. O mais consistente do vídeo inteiro foi ele. É mais fácil o Matheus forçar esse personagem que ele tá forçando do que ele fazer um personagem, tá ligado? Cara, olha só, é muito difícil, eu acho que são duas linhas de pensamento que fazem sentido, mas eu vou votar no Lucas. Cara, eu vou votar no psicopata americano, tá? Só, sem justificativa mesmo, porque eu achei que ele é muito psicopata. Se ele atua desse jeito, esse menino tem que ir pra Globo, tem que fazer filme, porque não é possível, eu vou no psicopata ali. Eu também voto no Lucas, porque eu tô com ele o vídeo todo, foram várias coisas que ela fez durante as falas dele. E eu confio nele, então eu voto no Lucas. Então, gente, é o seguinte, pra nós, o ex-namorado da Marina é o Lucas. Os outros participantes... Eu estou com o psicopata. Vão voltar pra aqui e, no final, a gente vai revelar... Eu acho que foi uma escolha sábia, porém, eu acho que não é a correta, velho. Não é, eu acho que não é ele, mas vambora. Quem é, de fato, o ex-namorado? Vambora. Eu acho que é o Lucas, vambora. Chegou a hora, a gente especulou, a gente riu, a gente chorou também, por que não? Tá confiante? Cara, eu tô, eu tô confiante, mas a gente vai saber a resposta agora. Sem enrolação, que o verdadeiro ex-namorado da Marina deu um passo à frente. Ele dá um passinho com a faca na mão, assim. Nervoso. Meu Deus. O quê? O quê? O mullet? Vou ter que sair do canal. Não é possível, não, não, não. Não, é fácil, é o c... Amor é complicado. Mano, a história, a história da cabeça no mictório, velho. O amor é complicado demais. Você sabe o que tá falando, você sabe, ele sabe o que ele tá falando. O Chico tem propriedade. Porra, não acredito, velho. Eu vou ter que sair do canal, velho. Eu falei que eu ia sair se fosse ele. Aí, Pig, pede pro irmão da ex-dá um passo pra frente. Irmão dela, moleque. Tu é irmão dela? É maluco. Caralho, o psicopata americano é irmão, velho. É bravo. Do nada eu tremei. Cara, tu abandonou tua namorada. É absurdo o que aconteceu, pô. Isso que aconteceu com alguém aqui? Essa é a pergunta certa. Como que alguém dorme na cabine? Moleque, eu tô em choque, velho. Tá acontecendo uma explosão de sentimentos na minha cabeça aqui. Prepa, festa, é impossível. Tomando energético pra caraca, sentar. Ué, energético e tu dorme? Não faz sentido, pô. Por isso que é marcante. Então você é o cara que se saiu, ela tinha sumido, né, mano? Mano, eu tenho uma notícia pra te falar, velho. Melhor não falar. Já passou tanto tempo, né? Vambora. Demais. Pô, irmão, eu tô incrédulo. Eu tô incrédulo, tô tão bem. E vocês são amigos hoje? Conversam, falam? Suave, suave demais. Cara, por que que tu chorou, garota? Tu é maluco? Chorei. Eu vi você fazendo assim com a porra do outro. É chorar de alegria. Ah, que gostoso estar aqui. Chama o Vá. Chama o Vá. Chama o Vá. Chama o Vá. Acabou a declaração? Eu olho pro lado, eu vejo Marina assim, ó. Vejo Marina assim, ó. Dê uma vida, né? E assim, olho bem grande. Aí eu falei, não vou falar, vou ficar quieto. Não vou falar nada. Como é que foi o término? Cara, então, a parada é que a gente tava bem. Eu recebi uma proposta de emprego em São Paulo. Oxe, mas daí ela te pagava, era salário pra namorar com ela? Roubou minha história. Não, 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 não. Eu tive essa história também. Eu vou fazer só amigos. Eu vou fazer só amigos. Somos, somos amigos. Aí a parada é que, cara, desde o início nosso relacionamento tinha alguns problemas, normal. Quando eu fui pra São Paulo, os problemas que existiam, a gente namorou quatro anos. Ah, porque daí virou web namoro, isso aí destrói qualquer vida. Aquela parada, né? Há quatro anos a gente tava sempre junto. Quatro. Então... Ela falou cinco. Quatro ou cinco, Marina? Não, não. Foi quatro e... Alguma coisa. Quatro ou alguma coisa. Não, porque ela fez assim, ó. Cinco. Os problemas que a gente tinha com a distância, eles, pô, intensificaram umas paradas que a gente não tinha conseguido em quatro anos de relacionamento. É que eu não consigo acertar, eu tô em choque, mano. Cara, eu odeio... Ô, Lucas, eu te odeio, irmão. Mano, eu tô muito puto também. Eu achava que a história dele era mais absurda. O jeito que ele falava era o mais mentiroso, velho. Ele acertou... Ele era o cara, velho. Tava com uma expectativa de volta, mas a gente, pô, foi se afastando aos poucos, até que chegou uma hora que não deu mais. E a gente acabou decidindo por terminar. Todo mundo conhece a Marina, não. O Lucas, não. Não, o Lucas, não. Eu falei que era distante a fala. Ela lembrou com o plô, velho. Mano, a gente ia falar distante pra caralho, mano. Eu sabia de tudo, né? É, eu não sabia de tudo. Tu fala o Matheus, que é irmão da garota? Porra, é o único que tem sentimento. Eu apostei no que tem sentimento. Posso me perguntar? Ele tinha sentimento de irmão, né, velho? Tem casais que são de irmão também. Ai, que nojo. Uma coisa, Marina. Vamos pedir pra Marina se apresentar aqui, né? Que a gente não conversou com ela em um minuto. Sou Marina, prazer, tenho 27 anos. Prazer te conhecer. Marina, você é bem-vinda aqui, viu? Fica à vontade. Pode ir sentando aí, por favor. Ih, tô me formando em engenharia ambiental. Meu ex, meus amigos. O Lucas, eu não conhecia, inclusive... Ih, não conhecia, mas agora talvez vai conhecer, porque eu senti uma química, né? Eu tava ouvindo a história, quando eu comecei a rir, foi porque ele falou que eu sou muito pontual. E eu sou completamente atrasada. Eu rio demais, eu rio pra caralho. Ele é muito pontual, atrasou, mas aqui, tá ligado? As histórias que eles contaram são verdadeiras? Tu é assim normalmente também? Ih, é foda. Eu gosto muito dele. Você é bravo, você é bravo. Não, mas vai, todas as histórias eram verdadeiras? Só a do Diogo, que não é comigo, não sei se é verdadeiro. Bom, a minha também não. É, a do Lucas, eu não sei. Depois a gente vai ter que descobrir. Não é verdade? Depois a gente vai ter que descobrir, dependendo num restaurante à luz de velas? Que isso, caralho? Não, 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 não. Você não fez isso com ninguém, né? O quê? Desmaiar? Não, eu fiz com ninguém. Cagar em alguém. Vai desmaiar cagando, pô? Cagou na pessoa, cara, que isso? Não, 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 e tu não cagou na pessoa. Não, pô, eu sentei e caguei no chão, pô. É, pô, tu nunca cagou em ninguém. Não, caguei no chão. O Felco, aquele boa clavícula, assim, será que ele cagou na enfermeira, no hospital? Mas isso aconteceu. O que aconteceu? Só não foi com a Marina. Não, não foi com a Marina. Tu namorou oito anos, terminou há quatro meses. Você não sabia que teu irmão ia participar desse quadro? É, eu te chamo ele, pô. Muito bom o Rivotril, véi. Ah, você que chamou? Mas o Riz do Lucas, tudo que ele falou pra Marina era pra tu, pô. Ela vai me matar com certeza, irmão. Ela vai me matar com certeza. Diogo? Pô, eu sou namorado da melhor amiga dela. Caramba! Valeu, amiga, vou liberar o amigo aí, pô. Eita, mas o namorado da amiga dela, é foda isso aí, viu? Se não for saudável essa amizade aí, isso aí dá bosta, não dá não? Irmãozinho, e você? Sou irmão dela, pô. É isso. É o Rivotril. Não, mas é só isso. É nosso humano Rivotril. O Rivotril é igual que você vai humilhar ele agora. Eu, pô, eu menti muito pouco, pô. Eu menti minha idade, tá ligado? Que eu tenho 21, tenho 21. Eu vou defender o Chico, pô. Ele falou ali naquela hora que viu o sentimento, que realmente tem sentimento, pô. Irmão, tá ligado? Fala aí, pô. Irmãzinha que eu tá ligado? E tu foi no bagulho da formatura mesmo? Fui mesmo, fui mesmo. Ah, chorou na formatura, discurso, pô. Maneiro, maneiro. Tá vendo? Eu detectei a emoção. Tu detectou a emoção, pô. Só detectou errado, né? Mas era uma emoção verdadeira, ele realmente discursou, da hora. A natureza dela, eu errei. Você, meu irmão, você não entende nada, pô. Beleza, só falei que era os irmãos. Eu que não sei de nada, que falei que, moleque, eu falei que eu ia sair do canal, cara. Eu estou fora do canal, esse é o meu último vídeo. Acabou mesmo, acabou, acabou a minha vida. Rapaziada, é isso. Valeu. Muito obrigado, cara. Gostei demais. E se você gosta que a gente traz aqueles caras, deixa um like igual eu pedi no começo do vídeo. Se inscreve no canal que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, tá bom? Um beijo e comenta aqui embaixo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma